Música Dentro do seu olhar de Mona Lisa vi O seu sorriso todo é empeito, está todo homem que Perto de você passar, cabisbaixo vai se desvir Se deixar levar Anjo ou demônio que vem provocar Vitologia grega para contemplar Vem indietar o sexo fraco e frágil que todo homem tenta negar Bastou você sair da casa de aquários com seu peixinho dourado Parou o trânsito com seu jeito sambado de andar E eu pisando tropezado, olha só cara para o lado Seu reflexo ao jogar o cabelo, eu fui condenado Corpo de Madonna em escultura natural Venusa da beleza, pura, pecado, capital Cor de morto, tatuagem, todo homem Quem você olha Mulher de beleza bilateral Perdição da consciência e da razão local Grandiosa e perfeita a beleza que Deus colocou Para o pobre mortal Para o pobre mortal Bastou você sair da casa de aquários com seu peixinho dourado Parou o trânsito com seu jeito sambado de andar E eu pisando tropezado, olha só cara para o lado Seu reflexo ao jogar o cabelo, eu fui condenado Bastou você sair da casa de aquários com seu peixinho dourado Bastou você sair da casa de aquários com seu peixinho dourado Parou o trânsito com seu jeito sambado de andar E eu pisando tropezado, olha só cara para o lado Seu reflexo ao jogar o cabelo, eu fui condenado